Os avós e os idosos não são sobras de vida, desperdícios para jogar fora, diz o Papa. O presidente do Pontifício Conselho para a Nova Evangelização, Dorino Fisichella, presidiu a missa do primeiro dia mundial dos avós e dos idosos neste domingo, na Basílica de São Pedro. Devido à recente cirurgia no colo, um santo padre não presidiu a celebração, mas a sua homilia foi lida por Dom Fisichella. O Papa inicia sua homilia com o seguinte versículo do Evangelho deste domingo. Jesus disse a Filipe, onde havemos de comprar pão para esta gente comer? Jesus não se limita a ensinar, mas deixa-se interpelar também pela fome que se faz sentir na vida das pessoas. E assim alimenta a multidão, distribuindo os cinco pães de cevada e os dois peixes recebidos de um jovem. Ao fim, sobram ainda numerosos pedaços de pão, dizendo aos seus discípulos que os recolham para que nada se perca. Neste dia mundial dos avós e dos idosos, o Papa se deteve nestes três momentos. Jesus vê a fome da multidão. Jesus partilha o pão. Jesus recomenda recolher os pedaços que sobraram. Três momentos que se resumem em três verbos. Ver, partilhar e guardar. Jesus levanta os olhos e vê a multidão faminta, depois de tanto ter caminhado para o encontrar. O milagre começa assim, com o olhar de Jesus. Um olhar não indiferente nem apressado, mas que sente as agulhadas da fome que atribulam à humanidade cansada. Preocupa-se conosco, cuida de nós. Quer saciar a nossa fome de vida, amor e felicidade. Jesus tem um olhar contemplativo, isto é, capaz de parar em frente da vida do outro e ler dentro dela. Este também é o olhar que os avós e os idosos tiveram sobre a nossa vida. Foi o modo como cuidaram de nós, desde a nossa infância. Depois de uma vida feita muitas vezes de sacrifícios, não se mostraram indiferentes a nosso respeito, nem apressados, sem nos ligar, mas tiveram olhos atentos, cheios de ternura. No nosso crescimento, quando nos sentíamos incompreendidos, ou com medo dos desafios da vida, eles deram-se conta de nós, do que estava a mudar no nosso coração, das nossas lágrimas escondidas e dos sonhos que trazíamos dentro de nós. Todos nos sentamos no colo dos avós, que nos pegaram no colo. E foi também graças a este amor que nos tornamos adultos. A seguir, o Papa fez as seguintes perguntas. E nós, que olhar temos para com os avós e os idosos? Quando foi a última vez que fizemos companhia ou telefonamos a um idoso para o certificar da nossa proximidade e deixar-nos abençoar pelas suas palavras? Sofro quando vejo uma sociedade que corre apressada e indiferente, ocupada com tantas coisas e incapaz de parar para dar um olhar, uma saudação, uma carícia. Tenho medo de uma sociedade onde todos formamos uma multidão anônima e já não somos capazes de erguer os olhos e reconhecernos. Os avós, que alimentaram a nossa vida, hoje têm fome de nós, da nossa atenção, da nossa ternura, de nos sentirmos perto deles. Ergamos o olhar para eles, como Jesus faz conosco. O segundo momento é partilhar. Jesus partilha o pão. Depois de ter visto a fome daquelas pessoas, Jesus quer alimentá-las. Mas isso acontece graças à dádiva de um jovem que oferece os seus cinco pães e os dois peixes. É belo encontrar no centro deste prodígio que beneficiou tantos adultos, cerca de cinco mil pessoas, um rapaz, um jovem que partilha o que tem. Hoje, há necessidade de uma nova aliança entre jovens e idosos. Necessidade de partilhar o tesouro comum da vida, sonhar juntos, superar os conflitos entre as gerações para preparar o futuro de todos. Sem esta aliança de vida, sonhos e futuro, corremos o risco de morrer de fome, porque aumentam os laços desfeitos, as solidões e os egoísmos e as forças desagregadoras. Frequentemente, na nossa sociedade, deixamos a vida guiar-se por esta ideia. Cada um pensa por si, mas isto mata. O Evangelho nos exorta a partilhar o que somos e temos. Só assim poderemos ser saciados. O terceiro momento citado pelo Papa é guardar. Jesus recomenda a recolher os pedaços que sobraram. Depois de terem comido, o Evangelho observa que sobraram muitos pedaços de pão. E Jesus recomenda, recolher os pedaços que sobraram para que nada se perca. Assim é o coração de Deus. Não apenas nos dá mais do que precisamos, mas preocupa-se também que nada se perca, nem um pedaço sequer. Um pedaço de pão pode parecer insignificante, mas aos olhos de Deus nada deve ser descartado. E com mais forte razão, ninguém deve ser descartado. É um convite profético que hoje somos chamados a fazer ressoar em nós e no mundo. Os avós e os idosos não são sobras de vida, desperdícios para jogar fora, mas são aqueles preciosos pedaços de pão deixados na mesa da nossa vida que ainda nos podem nutrir com uma fragrância que perdemos, a fragrância da memória. Não percamos a memória de que os idosos são portadores, porque somos filhos daquela história e, sem raízes, murcharemos. Guardaram-nos no caminho do nosso crescimento. Agora cabe a nós guardar a vida deles, aliviar as suas dificuldades, atender às suas necessidades, criar as condições que lhes permitam ver facilitadas as suas tarefas diárias e não se sintam sozinhos. Francisco nos convidou a fazer as seguintes perguntas. Padre, Filho, Espírito Santo, que o Espírito discenda sobre vocês e com vocês permaneçam por sempre. Amém. 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 Amém.